Você, isso mesmo, você que é um usuário Linux aí há um bom tempo, você recomendaria uma distribuição Role Release ou RR para um usuário que está começando, iniciando, que está vindo lá do Windows? Pois é, domingão aqui, eu estou fazendo uma instalação do KDE aqui no meu Slackro, acabei de atualizar o sistema, como sempre, me mandaram este vídeo aqui do DistroTube, um canal que é conhecido aí bastante na gringa, eu até assisto alguns vídeos dele. E ele, tem uns shorts aqui do YouTube, que é, ele está recomendando, para de recomendar distribuições estáveis para novos usuários, e eu queria fazer um react, eu nunca vi essa porra, mas vamos fazer isso aqui só para dar uma olhada. O pessoal aqui está dando uns comentários, e aqui o vídeo dele, enfim, ele tem vídeos interessantes, vamos ver se esse vídeo me interessa, vamos ver se é legalzinho, né? ...recommending stable release distributions, static release distributions, things like Ubuntu, Mint, MX, Debian, Fedora, OpenSUSE, it's time we start recommending rolling release distributions to these potential new Linux users, because honestly, Linux on the desktop, not Linux on the server, Linux on the desktop needs to be rolling release. Now, I think you're better served having the latest and greatest kernel, the latest and greatest video drivers, especially now that Linux gaming is such a big... Arch Linux and Arch-based distributions, especially, to new to Linux users. From now on, when people ask me what should I be running as a first Linux distribution, I'm going to start telling them things like Manjaro, Arco, Garuda, Endeavor, and I think you should too. All right, guys, peace. Pois é, o que basicamente ele está falando para não recomendar, mas são distribuições estáveis que a gente tem no mercado hoje em dia, como o Debian, o Ubuntu LTS, enfim, essas distribuições que são mais estáveis. Até o Slackware também trabalha de uma forma mais estável, né? Então ele está falando para parar de recomendar e recomendar as distribuições som RR, né? Tipo, Art Lennox, Manjaro, enfim, essas distribuições som RR que eu conheço. Até o Slackware corrente, ele é também RR. E o que eu vou falar, cara, é que depende, tá? O que é o RR, né? Para começar a falar sobre isso. Rolling Release é um desenvolvimento contínuo num projeto. Então a gente tem dois casos. A gente tem o caso das versões estáveis, né? Que é essa garrafinha da água, onde os softwares são bem testados. Todos os conjuntos de softwares, eles são bem testados antes de ir a público. Então ele tem um lançamento lá a cada X tempo e é lançado como uma versão estável. Depois de ter vários testes, né? Passar por vários testes, tá? O Debian, por exemplo, é um sinal disso. Que ele passa por vários testes até chegar na sua versão estável, tá? Já uma distribuição que ela é RR ou RR ou Wrongly Release, o que ela faz? O desenvolvimento é contínuo, tá? Vem softwares bastante recentes. Só que com grandes poderes, vem também grandes o quê? Grandes quebras. Então pode vir sim a quebrar o seu sistema, tá? Então tem sim verdades ali que ele falou e tem coisas que não faz sentido. Então pare de recomendar as estáveis e recomende as RRs, as Wrongly Release. Não, não faça isso, tá? Isso vai depender de N fatores para acontecer. Primeiro que você tem que saber o que o usuário tem. Qual é o tipo de hardware que ele tem, se é um hardware mais recente, tem placa de vídeo, é uma placa de vídeo mais recente, se ele tem bastante memória, qual processador que ele tem, se ele tem uma internet boa, se ele não tem uma internet boa, se ele não tem internet. Então é um conjunto de perguntas que temos que fazer para o usuário, né? Antes de recomendar alguma coisa. Então sempre, quando o pessoal pede aqui no canal, eu sempre pergunto, faço esse tipo de perguntas. Por quê? Porque se o usuário tem um hardware que é mais moderno, né? Ele tem um notebook que é mais moderno, que é mais recente. Como eu vou, por exemplo, passar um Slackware 14.2 com o kernel que está no kernel 4X ainda. Ou o próprio Debian, que foi lançado esses dias agora. Mas o antigo Debian, o Debian 10 Buster, ele tem ainda suporte, mas ele tem um kernel 4.19. Então não tem, não vai rodar. Na minha máquina aqui, ele já não executa. Por exemplo, por causa da minha placa de vídeo. Eu não consigo executar por causa do kernel que é mais antigo. É um kernel que ele é estável, só que é mais antigo. Então é esse tipo de pergunta que você vai ter que fazer para o usuário. E claro, tem aquela questão. Se o usuário tem uma máquina que ela é mais nova, mais atual. Como é que eu vou... E ele tem uma internet muito ruim, tá? Porque a gente está no Brasil. Ou o usuário não tem internet. Como você vai passar uma distro, o Role Release, que vai ser atualizado constantemente, todo dia quase atualizações. Vai passar isso para o usuário como, né? Não tem como manter o sistema dessa forma. Deve ter gente aí no canal que faz isso, mas é muito difícil, né? Então por isso que existem as distribuições estáveis. Você tem que recomendar o que é o ideal para o usuário. E também, claro, tem mais uma pergunta que você deve fazer para o usuário. Ele gosta de coisas mais modernas ou coisas que são mais estáveis, né? Tem essa pergunta também. Eu até li um comentário que fala tudo. Não tem como eu chegar para uma pessoa que gosta de carros esportivos e vender para ela ou dar para ela um carro que é off-road, né? Que é 4x4. A pessoa não vai se atrair por isso, porque ela gosta de carros esportivos. É a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma. Então, faço sempre a pergunta para o usuário. Então não existe padrão, o que o usuário tem que fazer ou não. Existe o que vai ser melhor para o usuário, tá? E nesse caso, vai sim ter pessoas que vão ter melhores rendimentos na sua máquina e pessoalmente com uma distribuição RR. E uma pessoa que vai ter um melhor desenvolvimento com a sua máquina e a questão pessoal também com uma distribuição que seja estável, tá? E claro, a gente tem agora o lançamento do Debian 11, né? Buzi é. Tem até vídeos aqui no canal falando sobre ele. Que ele está em uma versão estável, só que está com o kernel 5.10. Tem softwares que são bem recentes lá. Então, você pode passar para um usuário que tem uma máquina um pouco mais atual que vai rodar sem problemas, tá bom? É uma questão de estudar a situação e estudar também o usuário, tá bom? Então, esse foi o meu react, o meu primeiro react. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de cursos de Linux. Quer que aprenda mais? Slackjef.com.br. Está em promoção. Dê uma olhada lá. Abração a todo mundo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.